Será que essa gente percebeu Que essa mulher desse amigo meu Tá me dando palco, descontraída Só que eu não vou embora dividida Pois se eu tenho, pois se eu tenho meu castigo Se ela for escolher, ele vai fazer comigo Ele vai fazer comigo, exatamente igual Que era uma mulher sensacional Digna de um crime parcional E eu não quero ser uma chate de joclão Por isso é que eu pergunto Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando palco, descontraída Só que eu não quero é que essa gente diga Esse carata se androginou A você deu para ele que ele é perigo Esse carata se androginou A você deu para ele que ele é perigo Mas... Será que essa gente percebeu Que essa menina desse amigo meu Tá me dando palco, descontraída Só que eu não vou embora dividida Pois se eu tenho, pois se eu tenho meu castigo Se ela for escolher, ele vai fazer comigo E vai fazer comigo Exatamente igual E ela é uma mulher sensacional E eu não quero ser uma chate de joclão Por isso é que eu pergunto E eu não quero ser uma chate de joclão Por isso é que eu pergunto E eu não quero ser uma chate de joclão Por isso é que eu não quero ser uma chate de joclão E esse carata se androginou A você deu para ele que ele é perigo E esse carata se androginou A você deu para ele que ele é perigo Esse quadro se enloqueou A presença do poder de reprimo Esse quadro se enloqueou A presença do poder de reprimo